O Brasil é um dos maiores fornecedores de pedras preciosas do mundo. E hoje eu vou te falar 3 pedras preciosas que você pode encontrar aqui mesmo no Brasil. E a última vai te surpreender. A primeira é a famosa ametista. Você sabia que a ametista pode ser encontrada em praticamente todo o território brasileiro? Então, a ametista pode ser encontrada em abundância em estados como a Bahia, o Rio Grande do Sul e também em Minas Gerais. No mercado, a ametista é dividida em dois grupos. A ametista mais rosa, chamada de ametista Rosé de France, ela era antigamente descartada no garimpo. Pois antigamente só se tinha interesse em gemas de excelente cor e excelente qualidade de transparência, sem trincas ou inclusões. Mas hoje em dia, esse cenário mudou. E a ametista Rosé passou a ter uma ótima demanda no mercado. Muitas pessoas querem adquirir uma peça como essa pela sua tonalidade mais clara. Então, o quilo da ametista Rosé de France hoje varia de R$ 400 a R$ 800. Isso, claro, dependendo da qualidade da pedra. Ela pode ser utilizada tanto para fazer joias, quanto para ser utilizada em coleções, pessoal. Pois existem ametistas que nascem informações muito lindas e muito raras. Onde vale mais a pena você preservar a amostra como uma peça de coleção, de que você levar a lapidação. A segunda pedra da nossa lista é a famosa opala nobre de Pedro II, Piauí. Essas opalas possuem uma beleza incrível, contendo todas as cores do arco-íris. Esse mineral é bem raro e aqui no Brasil é encontrado em Pedro II, no estado do Piauí. Esse material pode atingir um alto preço de mercado, podendo chegar de R$ 50 a mais de R$ 500 mil, pessoal. Isso, o valor em um quilo, dependendo muito da sua qualidade e o seu jogo de cores, é claro. Após a lapidação da opala, geralmente é aplicado um tratamento de capeamento, que é como se você pegasse a opala e colocasse uma película na gema, que impedisse com que ela sofra com a exposição ao calor. Você sabia que a opala é composta com mais de 23% de água? E se essa gema ficar muito tempo exposta ao sol, ela pode acabar perdendo a partícula de água que pode fazer com que a opala fique totalmente sem o jogo de cores. Então geralmente se aplica esse tratamento de capeamento, para preservar a amostra. Então se você tem uma opala, ela é considerada uma pedra da noite, ou seja, uma pedra que você geralmente deve utilizar durante a noite, ou ambientes fechados, onde não se ocorra a iluminação direta do sol na gema. Pois se você utilizar uma opala, por exemplo, durante o dia na praia, pode ser que no fim da tarde você já note uma diferença nessa gema, por conta do aquecimento que faz com que ela perca a partícula de água que dá esse jogo de cores. E infelizmente, não há como recuperar mais o jogo de cores depois de perdida. A opala é um gel que é depositado em temperaturas relativamente baixas, em fissuras de quase todo tipo de rocha, geralmente sendo encontradas em rochas como arenito e basalto. Pode se formar também em outros tipos de materiais. Inclusive, recentemente foi descoberto um tipo de opala raríssimo, onde ela estava impregnada no âmbar. E para deixar essa coisa ainda mais rara, nessa mesma opala com âmbar foi encontrado um inseto. E esse inseto estava totalmente preservado por conta da ação do âmbar, que se misturou ali com a opala, trazendo assim uma peça raríssima nunca vista antes aqui no mundo. Os veios de opala geralmente são muito finos, e isso leva à necessidade de lapidar a pedra de modos incomuns. Inclusive, lá no Pedro II Piauí, até mesmo as pequenas opalas são aproveitadas em um tipo de arte chamado de mosaico de opalas, onde você pega pequenos tipos de opalas diferentes, e você faz uma mesclagem desse mineral, fazendo uma colagem ali com resina, e fica uma joia lindíssima e rara, pois se trata de vários tipos de opalas misturadas para se fazer uma joia única. A opala no Brasil pode sim ser encontrada em outros estados fora do Piauí, porém, as opalas nobres só são encontradas lá no Piauí. Nobre porque elas têm o jogo de cores, então, no Brasil, são encontradas lá em Pedro II no Piauí. Mas as opalas brancas, leitosas, e também as opalas de fogo, são lindíssimas e podem ser encontradas em outros estados, como em Minas Gerais, por exemplo, tem a ocorrência da opala de fogo. Até mesmo lá no Rio Grande do Sul, se tem a ocorrência da opala de fogo, que é uma gema fantástica. Principalmente, depois de lapidada, essa gema fica com uma cor incrível e também um tipo de efeito que parece com que a gema tem um certo fogo no interior dela. Por isso, o nome é opala de fogo. Também existe variedade de opala em colorações diferentes. Frequentemente, muitas dessas cores podem ser vistas misturadas, decorrente da interferência e difração da luz. Antes de falar a última gema, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os novos vídeos. A terceira e última pedra do vídeo de hoje é o Quartzo Pink Fire. Eu já falei muito sobre esse mineral aqui em outros vídeos, inclusive eu vou deixar aqui na descrição. E muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse mineral. E de fato, porque esse mineral é tão raro que vemos pouquíssimas amostras à venda, tanto bruto quanto lapidado. É a variedade mais cara dos quartzos podendo chegar a centenas de milhares de reais em apenas um quilo. Esse quartzo possui microcristais de cor velita em sua estrutura. Dando ao cristal de quartzo um brilho rosa vívido que é muito diferente de todos os outros minerais que conhecemos. Principalmente por se tratar de um quartzo, que antigamente as pessoas tinham que o quartzo é uma das rochas muito baratas. Porém, as inclusões podem acabar valorizando muito esse mineral, que inclusive é o mineral mais caro da nossa lista de hoje encontrada aqui no Brasil. No momento, ele só é encontrado no estado de Minas Gerais e não tem nenhum outro ponto até então que se saiba que está produzindo esse mineral. Inclusive, pedras do Pink Fire podem valer muito mais do que algumas amostras de diamante, tanto bruto quanto lapidado. Geralmente quem tem esse mineral bruto não quer vender ele bruto porque sabe que após a lapidação esse material vai acabar agregando muitíssimo valor e podendo chegar a centenas de milhares de reais por apenas uma pequena amostra de um quartzo Pink Fire lapidado. Muitos colecionadores estão pagando uma certa fortuna para ter esse mineral em sua coleção, tanto bruto quanto lapidado. Então se você tem em mãos um quartzo Pink Fire bruto ou lapidado, já saiba que esse mineral pode chegar a valer muito mais do que você possa estar imaginando. Então é isso meus queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu like para mais vídeos como esse e ativa o sininho para o YouTube te notificar quando eu lançar vídeos novos, ok? Compartilhe o vídeo para que seus amigos também venham estar conhecendo este canal. Caso você queira comprar pedras lapidadas para fazer aquela joia especial, é só me chamar lá no Instagram que está aparecendo aqui no vídeo. Lá eu posto gemas novas e lapidações especiais e muito mais. Inclusive, fica de olho lá nos stories que é onde eu posto muitas novidades especiais que não vêm aqui para o YouTube que são postadas diariamente lá no meu Instagram. E me diz aqui embaixo nos comentários quais dessas três pedras preciosas que você mais gostou. Ou caso você tenha alguma delas aí, comenta também aqui embaixo que eu quero saber qual dessas peças que você tem aí na sua coleção. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!